Música Olá e bem-vindos a mais um programa dessa série Momentos, Momentos da Vida. E hoje eu gostaria de contar a respeito de um momento que foi muito especial na minha vida, que foi, eu diria, o divisor de águas da minha decisão de lutar pelo meu sonho. Eu morava em Bauru, eu vim de uma família humilde, meu pai era servente de serviços gerais, minha mãe era escriturária da rede ferroviária, eu era um daqueles garotos que corriam descalços lá pela cidade, jogando bola ali na periferia, e certamente alguém podia olhar para mim e falar esse garoto não vai dar em nada, isso é normal, a gente julga muitas pessoas pela aparência, porque a gente não vê o que tem aqui dentro, né? E eu tinha esse sonho de voar, eu ia para o clube da cidade, ficava vendo os aviões, mas eu não tinha dinheiro para pagar horas de voo, e por isso que eu decidi entrar na academia da Força Aérea para ser piloto, ter uma carreira e assim por diante. Mas assim como muitos jovens no país, eu tinha que trabalhar para poder ajudar em casa. Então eu consegui meu primeiro emprego na Rede Ferroviária Federal como eletricista aprendiz, eu lembro que eu estudava no Senai de manhã, trabalhava à tarde como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo, e com aquele dinheiro eu pagava o meu curso noturno lá no Liceu Noroeste, que era o colégio que tinha, que estava começando o colégio técnico profissionalizante, né? E num desses dias eu estava estudando dentro da locomotiva, com os livros lá, quando eu tinha horário vago no trabalho, eu acendia a luz de manutenção, mais ou menos esse ambiente que a gente está aqui agora, com essa luz iluminada dessa forma, pegava meus livros, cheio de graxa aqueles livros, e estava lá estudando para fazer a prova da Academia da Força Aérea. Teve um dia daqueles, que eu saí da locomotiva com os livros embaixo do braço, e aqueles amigos meus que já estavam lá há bastante tempo olharam para mim e falaram, você está estudando o que aí, rapaz? Eu falei, não, estou estudando para fazer a prova da academia, vou ser piloto, não vou ficar aqui a vida inteira, não. Aí ele falou, você, se é piloto, cai na Helper, você é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir fazer isso, você vai ficar frustrado. Confesso que aquilo lá mexeu comigo, né? A gente não deve deixar as palavras ruins interferirem no nosso pensamento, na nossa determinação, mas aquilo mexeu muito comigo. Eu era um garoto, adolescente ali, né? 15 anos, 16 anos, algo assim, né? Fazia uns 3 anos que eu estava na rede ferroviária, né? E cheguei em casa aquele dia, estava jantando ali, chateado, minha mãe chegou do trabalho, é dona Azuley, com aqueles olhos azuis, assim, ela olhou para mim e falou assim, você está chateado com o quê? Eu falei, não, não quero falar, não, fala logo, o que foi? Eu falei, não, lá na oficina eu falei para o pessoal que eu queria ser piloto, eles disseram que isso é impossível, acho que eles têm razão, eu estou estudando por conta própria, não estou fazendo cursinho, como é que eu vou conseguir passar nessa prova, né? Aí ela olhou bem para mim, com aqueles olhos azuis, assim, dela, e falou assim, olha, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, você tem a sua vida, e eu te digo mais, aí ela olhou bem, assim, com aqueles olhos azuis, assim, para mim, e falou assim, olha, você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, e sempre faça mais do que espero de você. Ela falou aquilo com tanta vontade, que até hoje, quando eu falo isso, eu lembro da voz dela, eu lembro dos olhos dela me falando aquilo, e aquilo foi, sem dúvida nenhuma, extremamente importante, e é importante para mim até hoje, e por isso que eu falo isso para muitos jovens, em palestras que eu faço por aqui, para as pessoas, de maneira geral, e é bom que os pais também percebam a importância que tem naquilo que você fala para os seus filhos, porque aquilo vai servir como uma profecia da vida deles. Então, está aí o momento da minha vida, muito importante, e que eu espero que vocês peguem a essência disso, nunca deixe ninguém destruir o seu sonho, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho